Não consigo entrar no Facebook. Quando eu vou fazer login, coloco meu e-mail e senha, meu Face não abre e eu não consigo acessar minha conta. No vídeo de hoje eu vou passar algumas dicas para você que está com problema de acesso e não consegue entrar, fazer login na sua conta do Facebook. Então confere o vídeo até o final, que eu vou te mostrar o passo a passo do que você pode fazer para resolver esse problema e voltar a ter acesso novamente à sua conta do Facebook. Então olha só pessoal, a primeira dica é você acessar o aplicativo do Facebook e você vai simplesmente fechar o app, você vai minimizar e vai encerrar o aplicativo. Após isto você vai ativar o modo avião, então você desativa o Wi-Fi, ativa o modo avião e espera aí uns 10 segundos. Você vai ativar o modo avião, vai contar aí uns 10 segundos mais ou menos, vai desativar e vai ativar novamente o Wi-Fi. Após você ativar novamente o Wi-Fi, você vai acessar o aplicativo do Facebook, após ativar o Wi-Fi de novo, você vai acessar aqui o app do Facebook e vai tentar fazer login, beleza? Segunda dica pessoal é atualizar o aplicativo. Então você vai acessar aí a Play Store, a Google Play Store e você vai ver se tem alguma atualização disponível aí para o Facebook. Então você vai atualizar o app e tenta de novo, tenta novamente, beleza? Atualizando o aplicativo, se tiver algum bug, alguma falha no sistema, muito provavelmente vai voltar ao normal e você vai conseguir fazer login. Terceira dica é limpar o cache do aplicativo Facebook. Então você acessa a sua lista de aplicativos aí do seu celular, localiza o app do Facebook e você vai limpar o cache, tá bom? Então você toca aqui em armazenamento e depois você toca aqui em cache e você vai limpar o cache do aplicativo, tá? Não é limpar os dados. Se você limpar os dados, você vai precisar do e-mail e da senha. Você pode limpar os dados também, porém, se certifique que você tem o e-mail e a senha para você fazer login de volta. Quarta dica, pessoal, é acessar a sua conta pelo navegador Google Chrome, tá? Você acessa aí o Google Chrome, acessa o site do Facebook, que é facebook.com e você vai tentar fazer login pelo site. Caso tenha alguma instabilidade no aplicativo, pelo site você vai conseguir entrar e acessar a sua conta. Quinta dica, pessoal, é atualizar o seu aparelho, o seu celular. Se tiver alguma atualização pendente, atualize o seu aparelho. Caso esteja com algum bug, caso esteja pesado, com muito armazenamento ou com alguma falha no sistema, você atualizando vai corrigir e aí não vai dar mais erro. Você vai conseguir fazer um login na sua conta. Atualize o seu aparelho, mantenha o seu celular atualizado. Então é isso, pessoal. Essas são as dicas que eu queria passar neste vídeo sobre não conseguir entrar no Facebook. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Comenta aqui embaixo se você conseguiu, se deu certo para você ou não. Caso você não conseguiu, talvez a gente possa tentar alguma outra forma, te auxiliar de alguma outra maneira. Ou alguém pode ver o seu comentário e te ajudar também. Beleza? Se te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe este vídeo para ajudar outras pessoas. Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Valeu! E aí